Tá chegando mais informações aqui sobre o estado de saúde do Pelé. Piorou o estado de saúde do rei do futebol. Os médicos revelam um avanço do câncer do Pelé, que começou no intestino e se espalhou, né, o Fabiola? Isso, infelizmente aí deu uma piorada aí no estado de saúde do Pelé. Agora ele tá também com disfunção renal e cardíaca, problema no rim e no coração. A família suspendeu as festas agora de fim de ano fora do hospital pra passar lá o Natal e fim de ano com o Pelé. A família tinha organizado já uma festa de fim de ano achando que o Pelé ia receber alta. Isso. Mas aí tiveram que cancelar tudo. Cancelaram tudo. Tudo que for fora do hospital foi cancelado, porque eles vão passar filhos, todos vão passar o Natal agora, fim de ano, com ele no hospital, porque os médicos já avisaram, infelizmente ele deu uma piorada. Ele tá internado desde o dia 29 de novembro, porque, olha, a quimioterapia que ele tava fazendo contra o câncer, que começou no intestino, parou de funcionar pra ele, parou de fazer efeito, né? Então, a situação dele, infelizmente, não é boa. Bom, nossa torcida pro Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. É muito triste. É, é, uma pergunta pra vocês aqui, pra todo o nosso elenco aqui, e pro pessoal que trabalha aqui no programa. Alguém acha que o Messi é maior que o Pelé? Não. Alguém aqui acha isso? Ninguém. Ninguém. Você acha também? Não. Eu não entendo de futebol, mas eu acho que... Desculpa. Olha, tem gente que não gosta do Pelé. Não. Você foi de altura. Esquece a vida pessoal do Pelé. Vamos falar do Pelé jogador. Cara, o cara é o maior jogador de todos os tempos. Eu acho que os caras... É pra mim. Eu acho que não chega nem perto. Não é desmerecer os outros. Eu acho que o Messi é o maior jogador deste século. Deste século. O maior jogador deste século. O maior jogador de todos os tempos? Pelé. 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 E eu acho que o Pelé ainda está num nível bem acima do Messi. O Pelé jogou demais. Ai, Gatinho, você elogiou o Pelé. Você viu o que ele fez? Tô falando do jogador. Tô falando do jogador. Você entende? É isso. É? Que absurdo. Porque o pessoal fala... Entendeu? Como é que as pessoas fazem? Ai, Gatinho, você elogiou o Pelé. O Pelé é jogador. O que o cara fez em campo, meu? Você é louco. Meu Deus. Eu acho que ele é o maior jogador de todos os tempos. O Pelé não tem nem comparação. Não tem mesmo. E ele está atravessando esse momento dificílimo. E a família cancelou as festas de fim de ano para ficar com ele. Olha aí. Esqueci o milésimo gol. Maracanã. Se eu não me engano, é Santos e Vasco. O milésimo. Olha o gol do jogo. O jogo interrompeu. Olha isso. Olha. Dá uma olhada nisso aí. Ei, tchau.